Agora, algumas dicas para a véspera da prova mesmo. E a véspera da prova aqui é a véspera do dia anterior mesmo, propriamente dito, ou dois ou três dias antes, tá bom? Por que eu digo dois ou três dias antes? Se você mora na cidade em que a prova vai ser realizada, você vai poder fazer muitas coisas no dia anterior à prova mesmo. Agora, se você tem que viajar, se você tem que pegar avião, pegar ônibus, então você já vai parar de estudar uns dois ou três dias antes, porque você vai ter que agilizar a sua passagem, vai ter que fazer a viagem de ônibus ou de avião, vai ter que chegar no hotel. Então, aquilo que para a pessoa que mora na cidade poderia ser feito no dia, você que vai ter que viajar vai gastar dois ou três dias antes da prova realizando esses pequenos procedimentos, ok? Então, aqui são algumas dicas para a véspera da prova ou dois ou três dias antes. Então, não faça nada que altere a sua rotina de forma muito radical, beleza? Não vai inventar de fazer uma viagem muito longa na véspera da prova, sei lá, saltar de paraquedas como está aí na véspera da prova, sei lá. Eu acho que talvez não seja o caso. Mas, mas, tente manter a rotina para evitar surpresas. A grande questão é essa, né? Tente evitar surpresas. De repente, você resolve fazer uma viagem diferente na véspera de uma prova muito importante e na volta você perde o avião, na volta acontece, sei lá, alguma coisa imprevista, boa ou ruim. Isso pode atrapalhar você na realização da prova, né? Pode até atrapalhar, pode até te atrapalhar no sentido de conseguir chegar na prova, propriamente falando, né? Então, na semana da prova, tente manter aí uma rotina que não altere muito o seu modo de vida para evitar surpresas.